Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Dá pra avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. A bola bate no jogador da defesa, escanteio. Bola na área, quem é que sobe? Toque de cabeça no capricho. Lateral marcado depois do toque de cabeça. Apareceu muito bem a defesa. Fellaini. Barreto. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. E caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora. Jansson. Bola enfiada com açúcar. E não deu certo o ataque, dá até pra chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda, até onde você vai? É só caprichar! E não deu em nada o ataque, a defesa afasta pra longe. Lam. Boa interceptação, a bola trocou de dono. Perderam a bola. Colocou a bola onde queria. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Deixaram espaço na lateral. Dividiu a bola. O árbitro confirma o escanteio. A torcida cresce com o escanteio, porque o time estava com dificuldade pra chegar. Dá pra diminuir o buraco. Escanteio pro meio da área. Escanteio na área, o goleirão socou a bola pra longe. Tem um corpo... A defesa tá aberta. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Jones. 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 Lam. Ele tem espaço pra avançar na lateral, hein? Olhou pra área. Vai cruzar. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Ótima roubada de bola na hora certa. E a defesa fica com ela. Tenta proteger a bola. Tá pressionado. E o outro time pega a bola. E o outro time pega a bola. Só mais três minutinhos pra acabar, hein? Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Opa! O time é o outro, viu? Vai sair na cara do goleiro. Tentou a cobertura. E olha que golação por cobertura. Gol! Caio Ribeiro, quero ver a sua pronúncia. Hat trick. Hat trick. Exatamente. Não é todo dia, hein? Há três gols numa partida só. Essa aí vai pro DVD. E já dá pra dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. E aí? Passe ruim. Passe ruim.